Olá, gente boa! Tudo já aí com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcelo Barroso e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Gente boa! Na madrugada de domingo, agora, para segunda-feira, caiu água na região de Moeiras. Foi muita água! E me mandaram as imagens e eu quero acompanhar essas imagens aqui com você no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Solta a vinheta e vamos ouvir! Olha, gente, essas imagens. Aqui, ó, é no assentamento, nas terras do assentamento Alto do Bonito, aqui na zona rural de Moeiras. Aqui na propriedade do Fredson. Agora aqui, para fazer outra filmagem aqui, nós vamos entrar aqui agora naquele caminzinho que quem conhece aqui, o lugar que a gente gosta de tomar banho, nos lajeirinhos aqui. Pézão de cajá aqui. Vamos descer aqui, para nós ver aqui o nível onde a água chegou. Opa! A água está chegando aqui no tronco do pé de cajá. Tronco do pé de cajá, ó. Muita água. Muito peixe também. Os peixes aqui estão brincando. Ó, aqui, ó. Tronco do pé de cajá. Ó, onde a água chegou. Né? Não sei se dá para fazer uma filmadinha mais para lá. Muita água. Muita água. Vem de força, menino. A água está em rumo de força. E está chegando mais. A gente está vendo aqui. Está chegando mais água. Muito boa. Boa chuva, graças a Deus. Apesar que fica com uns prejuízos. Mas por conta da gente, não se listou, né? De ter tirado bomba. Eu creio que ela carregou muita bomba aí do... É... De muita gente aí que usa essa água para irrigação. Porque muitas vezes a gente tira a bomba e bota num espaço um pouco afastado. Mas não esperava essa enchente, né? Mas graças a Deus. Coisa de Deus é maravilha. Pois eu vou ver se eu faço a filmagem lá de cima da ponte agora. A gente está indo lá. Para a gente filmar de lá agora. Um pouco. É. Estou subindo aqui. Agora eu vou filmar lá de cima da ponte. Ó, Gilboa. Essas imagens aqui é literalmente dentro da roça do Fredson. Né? Esse riacho. Aí ele corta as terras do assentamento. E essa parte que o Fredson mostrou aí é de fato dentro da propriedade dele. Antes de a gente mostrar as imagens de cima da ponte no Alto do Bonito, no assentamento Alto do Bonito. Olha essas imagens aqui no Hotel do Sesc. Como ficou o estrago que fez aqui em Oires. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. Agora vamos ver as imagens que o Fredson gravou no Riacho Talhada, aqui no assentamento Alto do Bonito. Olha que espetáculo de imagens no Riacho Talhada. Olha aí. A água é muita água. 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 A água é muita água.